E para um vídeo de rolo survival Tenho que fazer minha primeira live Acabei de baixar o jogo Acabei de baixar Credo moleque, vamos aí Estou jogando em modo 2 Cadê o grisomão aqui? Cadê o grisomão aqui? Cadê o grisomão aqui? E aí, peraí E aí, peraí E aí E aí E aí E aí E aí Só tá faltando mais um, cara E outro, ó Outro brasileiro, filho da puta Aqui, vamos Ah, só faltou um outro ali Agora aí, ponte, pode jogar E aí, Jonas Vamos aí, moleque, vamos aí E aí, meu WhatsApp Que vídeo que apareceu lá? Xa Que vídeo que apareceu lá? Que vídeo que apareceu lá Survive Survive Que vídeo que apareceu lá? Vamos lá. Bora cá, bora aqui, bora aqui. A gente vai cair lá mesmo. Vamos lá, vamos lá. Seu jogo está dando um lag? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espoio. En cuanto nos tiramos? Vamos lá. 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 É uma armadura nível 2, armadura nível 2. Cara, eu sou muito ruim nesse jogo. Cara, eu sou muito bom. Cara, eu sou muito bom. Cara, eu sou muito bom. Cara, eu sou muito armadura. Cara, eu sou muito armadura. Cara, eu sou muito bom. Cara, o cara caiu lá do outro lado do rio, cara. Cara, eu vou tentar salvar ele. Cara, eu sou muito bom. 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 Vamos lá. 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 joga mal do solo mesmo ninguém quer jogar comigo joga mal do solo imagina eu ganho minha primeira solo jogamos 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 Vamos lá. 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 Para de jogar isso aqui que eu não sei jogar essa merda não. Foi mal aí. Cara, sou muito ruim nesse jogo. Caramba, 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 caramba. Vamos lá. O cara chamou eu para jogar o duo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Vamos lá. Boa. 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 Vou pôr. Vou pôr por aqui. Marca aí. Marca aí. Marca aí. Marca aí. Marca aí. Marca aí, Marca aí. Vamos ficar sem aqui do lado Pula agora Vem aqui ó Vem aqui pro S Entre o S e 195 Vem aqui ó Liga o áudio cara Tá ligado por É melhor pra gente comunicar Tá ligado por As coixinhas aqui Nossa a gente não viu 3 Tá ligado por Tá ligado por Aqui como você não ligou o áudio Não tem como a gente se comunicar bem Então se você quiser alguma coisa É só falar ali no chat Tô precisando de vira Opa Mais sniper Tem uma escopeta aqui Tem uma escopeta aqui Opa valeu Vai 8x Acho que por ali Acho que tá ligado por ali Acho que tá ligado por lá A gente Eu também tô precisando de munição de ritmo O que você achar Bora lá pro marcador azul Bora lá pro marcador azul Opa valeu o que você achar Opa valeu o que você achou A gente tá ligado por ali no chão Opa valeu o que você achou 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 Ah, vamos aí não... Pô, se você quiser rifle, tem aqui? Já tem, já tem. Mas tem esculpeta. Já vamos para a save, ó. Já vamos para a save. Vou ver se nossa casa, opa, valeu, valeu, oh, mas você também tá com um rifle, aqui, vamos ver se tem alguém aqui nessa casa e ver se tem mais arma, mais recurso pra gente, também tô precisando de munição de sniper, as duas aí precisam de mochila, eu vou tomar aqui, oh, tem bastante mochila, nossa, eu tenho muito uma submetralhadora, metralhadora, opa, aí, valeu, tá ajudando o moleque, tá ajudando o moleque pra caralho, agora que não tem ninguém, vem, vem, bora, parece a voz do GTA, né, do molequinha GTA, eu dei mira pra ele, eu nem tenho mira, aqui as vezes tem algumas armas, mas será que já vai ser vindo aqui pegado tudo, vamos fazer um, oh, aqui tem um nível 2 pra você, pode pegar essa submetralhadora também, bom que aqui eu tenho uma boa visão, bora, bora, se você precisar de energia energética, eu tenho 2 aqui, é, meu bagulho do som nunca saiu pra ir, é, meu bagulho do som nunca saiu pra ir, é, meu bagulho do som nunca saiu pra ir, é, meu bagulho do som nunca saiu pra ir, é, meu bagulho do som nunca saiu pra ir, é, meu bagulho do som nunca saiu pra ir, Isso é que se tem gente, tem que ficar atento. Toma cuidado aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi cara, o que está acontecendo? Eu falei isso. Será que é só com fone? Tinha dois eu acho, agora tem um. O que é só com fone? 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 Que é só com fone? O que é mais que está acontecendo? Ou tem fone? E atéочa princ συm максимum. Foda, cara, ó... Passa, 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 passa... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cô, assim, ó... Vou ficar lá, Vê? Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Eu vou parar por aqui. Parei. parei